Que me importa se você tá mal? Quando eu chorei você nem quis saber Já era hora de cair na real Sentir na pele o que me fez sofrer Por que será que eu sabia que ia ser assim? Você por cima da situação dizia que era o fim Alguma coisa desviava o seu olhar Certeza que o tempo te faria enxergar Mais cedo ou mais tarde você ia me pedir pra voltar Que me importa se você tá mal? Quando eu chorei você nem quis saber Já era hora de cair na real Sentir na pele o que me fez sofrer Que me importa se você tá mal? Quando eu chorei você nem quis saber Já era hora de cair na real Sentir na pele o que me fez sofrer Se deslumbrou com tantas coisas Se esqueceu nossa paixão Aquele amor que nos unia corpo, alma e coração Era tão forte como você pode Ignorar os nossos sentimentos Feridas do passado não me deixam te querer Por nem mais um momento Que me importa se você tá mal? Quando eu chorei você nem quis saber Já era hora de cair na real Sentir na pele o que me fez sofrer Que me importa se você tá mal? Quando eu chorei você nem quis saber Já era hora de cair na real Sentir na pele o que me fez sofrer Que me importa se você tá mal? Quando eu chorei você nem quis saber Já era hora de cair na real Sentir na pele o que me fez sofrer Que me importa se você tá mal? Quando eu chorei você nem quis saber Já era hora de cair na real Sentir na pele o que me fez sofrer Já era hora de cair na ver sentir?